Bom dia! E olha aí, a Perimetral inacabada de novo! Vamos mostrar como é que tá a Perimetral aqui A obra sem fim, né? Tem quanto tempo que tá essa obra aqui? Não sei não, não sei dizer não Não sei se tá sem fim aí 3 anos, 2 anos, não sei Mas é isso aí, a Perimetral parece que não tem fim não Essa obra aqui Já faz um tempão que a gente passa por aqui E ó, as matas paradas entram por aqui E... O pessoal fala muito de Guatu Que essa obra parece não ter fim, né? Uma obra que começou já há muito tempo A gente até sabe que É complexa a obra Mas... É uma obra que Já vem há um bom tempo aí Só adiando, adiando, adiando aí o término E fica assim, ó A cidade nessa situação aí mesmo Mesma avenida principal aqui Diga-se de passagem aí Avenida Que seria o cartão postal da cidade aí Acesse aqui aos principais supermercados Agências de veículos E a população de Guatu Passa por isso aqui A gente mostra como é que tá aí a situação da... Perimetral, avenida Perimetral Eita, rapaz, é isso aí Começar a quadra chuvosa Apesar de não ter aí um... Expectativa de um bom inverno Mas mesmo vindo Pouca chuva Já pensou como começar um inverno aí? Desse jeito aqui Como é que tá, ó? E aí fica aquele tráfego De caminhões De tudo por aqui Tudo numa mão só Numa via só Olha aí como é que fica aí Isso aí é porque é a sede aqui A gente passa muito sede por aqui Enquanto o tempo de essa obra Você que tá assistindo aqui Comentei Tá por quanto tempo essa obra Terminasse logo Seria muito bom Porque, ó Essa parte aqui Que tá concluída, né? Aparentemente Fica muito bom da gente Circular, trafegar Mas a nossa torcida aqui Termine logo Pra que a população Possa usufruir Desta obra E a cidade Fica mais bonita também Mas é pouca coisa Pouca coisa mesmo Que a gente pode mostrar Concluída, ó Podemos pôr Já de novo Cai mais uma parte aí Ainda em obra E é uma avenida Muito extensa, né? Falta muito ainda Mas muito mesmo A se fazer Essa é a avenida Perimetral Iguatu Ceará Iguatu que é conhecida Como capital Do centro-sul É cedo ainda Você não vê Homens trabalhando Mas daqui a pouco, né? Deve chegar aí Uma equipe aí De pessoas E máquinas também Pra começar as obras Mas O fato é que a gente Tá mostrando É que mesmo Estando em obra Já tem muito tempo Essa obra aí Sendo executada Não sei o porquê Da demora Olha aí, ó Carro-piva Passando ali Isso ali é de posto De combustível, né? Levando Combustível Vai pra um lado Vai pro outro Chega aqui desse lado Tem que ir todo mundo Pra uma mão só Ó Esse lado aí, ó Mais areia Fazendo mais esse lado aqui E atrapalha Acredito que atrapalha Também o fluxo Do comércio, né? Desse lado aqui Tem supermercado Imagina aí Como atrapalha também O pessoal do comércio Essa areia Esse parra aí Entrando com frequência Aí pra dentro do comércio Deve ser muito chato aí Pro pessoal do supermercado também Pro pessoal do comércio E atrapalha o movimento também Com certeza A gente vai chegando aqui Já no final da avenida É A intenção é mostrar Do início ao fim da avenida Pra você Ter essa noção De como é que tá Hoje A avenida Hoje é vinte e nove Vinte e nove De novembro De dois mil E vinte e três Mais uma atualização Pra você aqui Na cidade de Iguadu Esse é o canal Fama e festa Um grande abraço Tchau tchau E até a próxima